E as ações contra a dengue continuam. Os agentes agora estão entrando nas casas fechadas com ordem judicial e também ajuda de um chaveiro. Moradores do setor Jardim Novo Mundo reclamam de lotes e imóveis abandonados que estão causando a proliferação do mosquito da dengue, o AES Egipte. É muito sujo, né? É sujeira direto. Tem muitos anos que o lote está sujo. Uma vez eles vieram limpar, mas aí demora voltar de novo. Uma ação está sendo realizada em conjunto entre o Departamento de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, que fiscalizará nos próximos dias aproximadamente 1.700 imóveis abandonados em Goiânia. A importância da visita nesses imóveis é que esses imóveis estão abandonados, estão para alugar e na grande maioria desses imóveis a gente tem encontrado foco ou criador do mosquito Aedes Egipte. Então o agente identifica esses imóveis, nós tentamos localizar o proprietário e aí não localizando o proprietário a gente entra com a ação, com o chaveiro, para detectar alguma irregularidade, fazer a correção e também autuar os donos desses imóveis. Nossa equipe de reportagem acompanhou a fiscalização deste imóvel, localizado no setor Jardim Novo Mundo, e dentro dele foram encontradas latas de cerveja e mato alto. A expectativa é que mais de 100 imóveis da região leste sejam vistoriados. Em Goiânia são em torno de 1.700 imóveis. A programação é para que nós visitamos esses imóveis até no final do mês de agosto. Aqui na região leste são em torno de 130 imóveis que vão ser visitados. Ontem nós já visitamos 13 imóveis, já autuamos 6 imóveis desses 13. Os donos dos imóveis que forem autuados durante as fiscalizações podem receber multa entre R$ 3.200 a R$ 32.700, dependendo da irregularidade encontrada no local pelos fiscais. Após a vistoria, o sentimento de alívio é o que resta para os moradores da região. Quando eles não estão fazendo esse serviço aí, tipo na ilha assim, a gente vê muito copo descartável, muita coisa assim que fica no meio do mato, da grama, então assim, não dá nem para a gente perceber e tirar, né? Então fica muito perigoso. Para não facilitar para o mosquito, a população deve fazer a sua parte. É importante cada um que tem seu imóvel tirar 10, 15 minutos por semana, fazer ali uma vistoria, retirar tudo aquilo que é passível de acumular água, mesmo que a gente está num período de estiagem. Então, piscina que não tem tratamento adequado, caixa d'água que está destampada ou mal tampada. Então assim, tudo isso pode se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti. Então é importante também receber o agente de saúde. Ele é um trabalhador que está ali fazendo o seu trabalho, orientando, e uma ação dele pode inclusive salvar a vida da população.